Boa tarde, começa agora mais um programa Fundamente-se, um programa orientado para o investidor de longo prazo. Eu costumo trazer aqui convidados que dialoguem com essa estratégia voltada para o investidor de valor, voltada para o investidor que busca renda, voltada para o investidor, como eu disse, de longo prazo. E hoje eu trago o Léo da Sete, Leonardo Abud da Sete, trabalhou comigo durante vários anos, foi meu estagiário. Foi seu estagiário, Tiago. Legal. E hoje a gente vai falar sobre a visão que ele, que trabalha lá na Sete Investimentos, que é uma gestora aqui de São Paulo, tem a respeito do mercado de capitais e também discutir alguns cases. Então, Léo, conta aí um pouco como vocês estão vendo a atual conjuntura do mercado acionário, onde estão as oportunidades, se é que existem oportunidades. Então, Tiago, para começar, boa tarde para todo mundo também. Agradeço pelo convite de estar aqui. É sempre um prazer enorme participar do seu programa. Falando um pouco da nossa visão, hoje a gente entende que o próximo governo, que vai assumir aí 1º de janeiro, ele vai ter batalhas duras, mas que existe aí um potencial enorme de que, se conseguir levar adiante o que está sendo proposto, existe um potencial enorme hoje, não só para a economia do Brasil, mas também para o mercado acionário, que é bastante relacionado com como que o Brasil vai ser nos próximos quatro anos. Assim, uma visão geral, hoje o Brasil está com um nível de taxa de desemprego de mais ou menos 12%, e uma capacidade ociosa da indústria também é altíssima. A capacidade ociosa hoje do Brasil é maior do que foi na crise de 2008, só para ter uma comparação. Ou seja, tem dois fatores aí que ajudam o país a crescer sem precisar fazer novos investimentos e sem pressionar a inflação. Mão de obra disponível e capacidade capital disponível também ocioso. O problema de tudo isso é justamente isso, tem que conseguir tirar essas pedras no meio do caminho, mas que se conseguir realmente andar com a agenda, não só da reforma fiscal, mas também muito em cima de reformas microeconômicas, a gente vê que o Brasil tem um potencial enorme de crescer nos próximos quatro anos, entrar num círculo virtuoso, e assim, realmente mudar bastante. Então, hoje a gente está bastante positivo com o mercado acionário, a gente vê que as empresas têm também algo bastante parecido em relação a isso, no sentido de que tem muito custo fixo hoje que pode ser diluído conforme a economia volta e conforme as empresas crescem. Então, para ter uma ideia, a gente chama isso de alavancagem operacional, que significa o quê? Bom, por exemplo, uma empresa, uma construtora, ele tem lá um custo pessoal de aluguel de imóvel e etc., então ele tem lá um custo fixo de 100 milhões. Se ele lançar 500 ou se ele lançar 1 bi por ano, o custo fixo é o mesmo, só que 100 em cima de 500 vai comer 20% da receita, e 100 em cima de 1 bi vai comer só 10. Então, existe um potencial bastante interessante de aumento de expansão de margens, e inclusive a gente já tem visto isso em alguns casos, principalmente no varejo, e que eu vejo que isso pode acontecer nos próximos anos. As empresas saíram dessa crise muito mais enxutas, a crise forçou com que as empresas se tornassem mais eficientes, e isso aí pode ser bastante positivo junto com uma economia melhor. Então, a nossa visão hoje é bastante positiva. Certo, e obviamente que vocês estudam casos específicos. Quais casos você acha que fazem sentido para o investidor de longo prazo que nos acompanha? Ok, bom, eu trouxe aqui dois cases que eu entendo que eles são complementares, e no final vou até explicar um pouco por que eu acho isso. O primeiro case é sobre a Equatorial. Então, a Equatorial é uma empresa de... Hoje, o foco dela maior é a distribuição de energia, ou seja, ela tem duas distribuidoras, duas companhias de energia no norte, que é a Semar e a Selpa, sendo a Semar a do Maranhão e a Selpa a do Pará. É uma empresa que tem um histórico muito bom em fazer turnaround de distribuidores. Então, assim, explicando um pouco como é a história da empresa, lá no começo da década passada, a empresa, a companhia energética do Maranhão estava destruída, para variar, como boa parte das elétricas estatais, e teve que ser vendida, porque já não tinha mais condição nenhuma de tocar. Nisso, a Equatorial entrou, eles fizeram um processo de turnaround em cima da empresa fantástico, para ter uma noção, os índices, os indicadores, eram, assim, assustadores, sabe? Então, para ter uma ideia, tem um índice que ele mede quanto da energia que ele coloca na rede é roubado, ou furtado, ou o que ele chama de perdas não técnicas. Esse índice chegava a 60%. Ou seja, de cada 10 kW se colocava, ele conseguia receitar 4. Os outros 6, ele não sabia para onde ia. Quer dizer, então, que a gestão da estatal do Maranhão não conseguia fazer esse controle. É, exatamente. Então, assim, de lá para cá, eles conseguiram trazer esse indicador para casa dos 10% a 15%, que é uma tremenda melhora. E em 2012, como teve um case de sucesso, que foi justamente a companhia do Maranhão, eles compraram também a companhia do Pará, que estava em estado similar à do Maranhão, Então, mesma coisa, isso em 2012, a empresa ainda tinha 60% de perdas não técnicas. E no caso da Celpa, eles conseguiram trazer isso para mais ou menos 35%. Então, eu ainda enxergo que existe capacidade para melhorar ainda mais esse índice. A Celpa ainda não é um turnaround completo, não chegou no estado de maturação que está a CEMAR. Então, ainda dá para capturar mais ganhos. A Coelci é quanto? Um 5%? Ah, não lembro. Mas é muito baixo, né? Também, também. A Coelci, vamos dizer assim, é uma empresa privada do Ceará, ou seja, da região norte e nordeste do país, ali como essas duas empresas, na mão da iniciativa privada, as coisas começam a funcionar de uma maneira mais alinhada, vamos dizer assim. Sim. Justamente isso, né? Então, sempre existe essa sensação de que com privatização vai aumentar tarifa, e muitas vezes acontece o contrário, porque quando você consegue cobrar efetivamente as pessoas que estão furtando energia, você consegue diminuir o custo para todo mundo. Então, se alguém está furtando, você vai ter que repassar a conta para o que está usando, né? Não tem mágica. Tem até uma caneca ali escrita, não existe almoço grátis. Exatamente. Exatamente. Então, assim, isso para mim é uma falácia, falar que a privatização leva a aumento de tarifas, eu acho que uma gestão mais bem trabalhada consegue diminuir custos, perdas, desperdícios mesmo, e levar uma tarifa melhor até. Bom, depois disso, a empresa hoje tem esses dois casos que são os mais relevantes na empresa e que estão em operação. Recentemente, né? Na verdade, sim, faz uns dois anos mais ou menos, a Equatorial decidiu entrar no segmento de transmissão de energia. O segmento de transmissão de energia é o segmento mais arroz com feijão, em sentido de, depois que está estruturado, depois que está montado, é uma receita fixa que você vai receber ali pelos próximos 30 anos, sem grande susto. A questão mesmo é realmente com a construção dessas linhas de transmissão. E também aqui conta muito a questão de alocação de capital, porque a taxa de retorno que o governo vende essas linhas de transmissão varia conforme os juros e conforme também o mercado como está. Dois anos atrás, o mercado estava com uma taxa de... o governo vendeu as concessões com taxas muito melhores do que hoje, né? Então, as empresas que conseguiram pegar as taxas lá de trás estão com projetos com taxa de retorno altíssima. E é o caso da Equatorial. Então, assim, a gente vê que tem esse potencial enorme de começar a colocar dinheiro para dentro, principalmente por conta dessa boa alocação de capital. Falando um pouco também dos controladores, existe uma gestora que... Hoje ela é uma corporation no sentido de que o capital é bem pulverizado, ninguém tem mais do que 15% do capital, mas existe uma gestora muito competente que faz ali o controle da empresa e, assim, tem mostrado ser muito boa justamente nesses dois pontos que eu acho fundamentais, né? Gestão, então gestão de custos, de despesas e desperdício e alocação de capital. Então, quando os projetos estão vindo com taxas baixas, não entra. E isso faz para mim uma empresa fantástica que é a Equatorial, que tem um histórico muito bom. E falando um pouco mais também dessa questão, recentemente ela fez a aquisição da companhia energética do Piauí, também que é um case de turnaround, a empresa estava às vias de falência e houve um leilão, a Equatorial saiu vencedora. E, assim, é um potencial também, mas é muito menor do que é a Celpa hoje, porque o tamanho do estado do Pará, população, etc., é muito mais relevante. Então, Piauí agrega valor, mas não é tanto, tão importante quanto a Celpa e a Semar hoje representam para a Equatorial. assim, é uma empresa que tem riscos baixos, a gente viu nessa última crise, ela sofreu bastante com queda de volume de energia, porque com essa crise econômica teve queda no consumo de energia industrial, e etc., mas mesmo assim, a receita, os dividendos que ela continuou pagando, o caixa que ela continuou gerando, foi fantástico nesses últimos quatro anos. Então, mostra que a empresa tem uma resiliência muito boa e eu entendo até que essa crise econômica atrasou o processo de maturação da Celpa, porque numa crise econômica aumenta o número de furtos, gatos, esse tipo de coisa, né? Então, assim, são riscos baixos para uma empresa dessa qualidade de gestão, desse tipo de operação, e que eu vejo aí num valuation bastante atrativo, hoje na casa entre 10% e 11% de tier real, taxa interna de retorno acima da inflação, o que é uma tira aí acima de, sei lá, seis pontos percentuais do que tem um título, uma NTNB de longo prazo pagando. Então, eu entendo que esse spread é gordo e faz total sentido ter essa posição. É uma posição mais conservadora, caso a economia vá muito bem, isso não significa também que ela vai conseguir capturar toda essa melhora. e, assim, o segundo case que eu tenho é a B3, né? Eu entendo que as duas são complementares justamente porque a Equatorial é um caso mais conservador e a B3, por outro lado, ela tem um potencial gigantesco de crescimento, de lucro. Hoje, falando um pouco o que faz a B3, né? Uma é o goleiro, outra é o atacante. É, basicamente é isso. Para explicar um pouco o que faz a B3, hoje a B3 ela concentra os registros, transações e custódias do mercado de capitais como um todo. Então, hoje ela tem a parte de Bolsa, ela tem a parte de derivativos dos mercados futuros, que era a antiga BMF e, por fim, também ela fez a aquisição da Cetip, que é a responsável por renda fixa. Ou seja, ela conseguiu montar o portfólio todo, né? E o principal, fazendo isso de maneira monopolista. Hoje, não existe nenhuma empresa que faça o que a B3 faz. É um monopólio difícil de ser quebrado, principalmente porque o Brasil ainda não tem um tamanho tão relevante para ter duas bolsas e escala conta muito, né? As pessoas querem estar onde todo mundo está. Então, se uma bolsa nova tentasse entrar, se ela não tiver liquidez, ela não consegue atrair investidores, então fica muito mais difícil. Então, assim, ela tem uma posição de vantagens competitivas, de barreiras de entrada muito grande. Falando também justamente com essa questão das barreiras de entrada, sempre surge boatos de que ah, o blockchain vai entrar e vai acabar com o negócio da B3 ou então, ah, teve uma bolsa que está falando que quer entrar no mercado. Isso aí já faz muito tempo que eu escuto e até hoje nenhuma efetivamente foi para frente, né? E, assim, por que eu acho que ela é uma empresa que complementa? É uma empresa que tem uma alavancagem operacional muito grande, né? Os custos que ela tem são majoritariamente fixos, isso significa que se a receita dela dobra, os custos não dobram junto, ou seja, a margem vai aumentar bastante, né? Falando um pouco aí também do mercado brasileiro de capitais, o mercado de capitais no Brasil hoje ele ainda é muito subpenetrado. Para se ter uma ideia da participação que o Brasil tem na economia mundial, a gente deveria ter uma bolsa aí duas vezes maior, pelo menos. É, só para dar um número aqui adicionando, hoje temos cerca de 0,3% da população brasileira investindo na bolsa. Na Rússia e na China, que são países que têm uma renda per capita próxima do Brasil, esse número chega a 3% da população, ou seja, 10 vezes mais em termos percentuais. e esse número obviamente ele chega a quase 50% nos Estados Unidos. Então, esse 0,3% do Brasil está muito longe do que deveria ser o número total de investidores. Eu acho que uma parte é cultural e obviamente que nosso canal aqui tenta contribuir com isso, com entrevistas começando que o Leo vai seguir em adiante. eu acho que você tem razão, tem uma parte que é cultural e isso conta bastante, mas assim, se a gente for pegar o histórico da bolsa no Brasil, a partir lá de 2000, porque assim, querendo ou não, o Brasil a partir de 94 conseguiu no mínimo estabilizar a sua moeda, isso aí já foi um avanço enorme. E a partir de 2000, 2001, a gente vê o crescimento da bolsa, óbvio que teve a questão das commodities e tudo mais, mas se a gente for ver o volume transacionado na bolsa entre 2002 e 2012, o crescimento foi monstruoso. Desculpa, eu te interromper de novo, eram 300 milhões de reais quando eu comecei, lá em 2002, 2003, e hoje está batendo 10 bi, ou seja, multiplicou por 30 vezes nesse período de 16 anos. Tempo passa. Então assim, a gente vê que, e o principal, boa parte desse crescimento aconteceu, entre 2002 e 2012. Em 2013, começou a vir a crise econômica, cessou o número de IPOs, então as empresas não tinham mais interesse em investir, então não precisavam se lançar no mercado de capitais. E aí a gente teve uma estagnação muito forte entre 13, 14, 15, 16, e a gente voltou a crescer agora em 17, 18. Claro que a gente ainda teve uma eleição agora no meio do caminho, muitas empresas ainda estavam segurando projetos, segurando tomada de capital e etc. Então assim, o cenário dos últimos 5 anos, eu não acredito que seja o cenário normal. Então eu acho que nos próximos anos com uma economia melhor, tem tudo para as empresas começarem a fazer mais IPOs, para fazer mais emissões de dívida, que hoje a própria B3 tem ali a CETIP, a antiga CETIP. Então assim, é uma empresa que tem bastante para capturar desse crescimento do mercado de capitais e do crescimento da economia do Brasil. Além disso, ela tem uma questão de retorno sobre o capital. É uma empresa que demanda muito pouco capital. como eu disse, basicamente o que ela tem que investir são em TI, então são nos equipamentos, nos softwares que ela vai desenvolvendo e isso aí é praticamente um custo fixo anual que eles têm que colocar, mas representa uma parcela pequena da geração de capital que ela tem e no futuro eu entendo que vai ser cada vez menor justamente porque o capital que ela pode gerar é muito grande com a mesma estrutura que ela tem hoje. até brinco, transacionar 10 bi transacionar 15 bi é o mesmo trabalho que você vai ter. Então é uma empresa que eu acho que tem muito potencial para capturar esse crescimento. Tem barreiras de entradas fortes, um retorno sobre o capital altíssimo, a gente estava até conversando, é uma empresa que tem chance de evitar entre 50, 60, 70% de retorno sobre o capital empregado, é só a gente excluir o ágio que ela tem das aquisições, mas o crescimento praticamente não necessita de investimento. Em termos de valuation, eu vejo a empresa hoje negociando a mais ou menos 14,5 vezes o EBITDA dela para o ano que vem, sendo que ela tem um dos maiores ROIs, um dos maiores retornos sobre capital da Bolsa. Então assim, se você comparar as outras empresas da Bolsa, dificilmente você vai achar alguma que tem um potencial de crescimento tão grande, com um retorno sobre capital tão grande e também nesse nível de preço. Ela negociou num múltiplo que eu entendo que para a qualidade dela não faz sentido. Eu acho que justamente aqui a questão é que existe essa dúvida, tipo, será que o Brasil, a gente até brinca, o Brasil vai virar Suíça ou o Brasil vai virar Venezuela? Eu sempre acho que é nenhum dos dois, não acho nem que o Brasil vira Suíça, mas também não vira Venezuela, mas se o Brasil realmente despontar o potencial enorme, se o Brasil andar de lado, eu entendo que está mais ou menos no preço já e assim, justamente eu acho que é por isso que ela se complementa com a Equatorial. Então uma captura muito mais esse potencial de crescimento e a outra já consegue se proteger em cenário mais baixo ou mais alto, mas ainda assim entregando um valuation que dificilmente você encontraria no mundo. uma tier de 10, 11% real para um nível de risco desse não existe. Então é isso, queria aqui agradecer ao Léo por ter trazido esses dois cases o primeiro de Equatorial o segundo da B3 se você quiser aprender mais sobre esses cases nós estamos aqui fazendo uma série no canal da Suno a respeito das principais empresas do Brasil, daqui a pouco a gente vai fazer dessas duas empresas também. Então Léo muito obrigado por ter vindo aqui sempre convidado eu que agradeço Tiago a gente ainda vai fazer um estudo para o pessoal que eles cobram querem saber dos backtests claro vamos fazer? vamos sim legal então é isso pessoal queria aqui agradecer a sua presença e nos vemos semana que vem e aí A CIDADE NO BRASIL